Olá, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Ina Lopes e eu vou responder nesse vídeo uma pergunta muito boa de uma seguidora com o nome Amanda. Ela fez pra mim essa pergunta por direct no Instagram, mas eu achei a pergunta dela tão boa que eu decidi gravar um vídeo pra responder. A pergunta dela é o seguinte. Ina, eu ainda não fiz nenhuma aula de V-Ray mais pós-produção. Quando ela diz aula aqui, é um curso completo, um curso pago de V-Ray mais pós-produção. E ela diz assim. Pois eu acreditava que assistindo as aulas gratuitas no YouTube e me esforçando, eu conseguiria deixar as imagens do meu projeto do jeito realista que eu queria. Mesmo com toda a dedicação, vi que eu não estava conseguindo. As mesmas não ficavam tão boas como eu vejo nos projetos dos outros. Aonde pode estar o problema? As aulas gratuitas não mostram todas as configurações? A modelagem não está tão boa quando eu imagino que esteja? Gostaria de tirar essas dúvidas. Amanda, muito obrigada pela sua dúvida porque ela é excepcional. Porque quem assiste as aulas gratuitas não consegue chegar num resultado tão realista quanto num curso pago. Vou te dar o primeiro motivo. 1. Pessoas diferentes ensinam de jeitos diferentes. Geralmente, quando você está acessando uma relação de conteúdo gratuito, você acessa vários canais diferentes sobre o mesmo tema, que é a aula de V-Ray para SketchUp. E cada pessoa tem o seu método, sua forma de ensino, sua forma de enxergar o V-Ray, que é diferente um dos outros. Então, um pode virar para você e dizer Essa configuração vai fazer toda a diferença. O outro vai virar para você e dizer Essa configuração é insignificante. Aí, no final das contas, você não sabe exatamente o que fazer. Porque existem várias maneiras de chegar no mesmo resultado dentro do V-Ray. Então, qual é a solução para isso? Geralmente, você encontra uma pessoa com quem você se identifica mais e tenta seguir mais ou menos o caminho, o passo a passo que ela indica. A chance de você ter mais resultado vai ser um pouco maior. Mesmo assim, se você ver todas as aulas gratuitas daquela pessoa, você ainda não vai conseguir ter aquele resultado expressivo do jeito que você gostaria. Por quê? Ela perguntou, ah, será que existe algum pulo do gato? Sim, existe um pulo do gato dentro dos cursos completos de V-Ray. Qual é esse pulo do gato? A sequência, o método. Esses dois são os dois pulos do gato. Então, existem três motivos de a pessoa que assiste coisas gratuitas não conseguir chegar naquela história. Consegue ter bons resultados, tá? Se você assistir aulas gratuitas, vai ser um primeiro start. Você já vai começar a ter alguma noção sobre o V-Ray. Inclusive, algumas vezes, eu até acho melhor quando um aluno meu entra zerado no V-Ray porque ele, às vezes, não vem cheio de vício, cheio de Ah, isso eu já sei. Ele entra zeradinho e aí, no meu curso, ele dá ele redondo aprendendo o método que eu ensino. Mas, enfim, o primeiro ponto é existe pessoas diferentes que ensinam o V-Ray de formas diferentes. Se você fica pegando informações aleatórias, o que vai acontecer? Você vai começar a fazer configurações aleatórias no seu V-Ray. Consequentemente, você vai ter resultados aleatórios no seu render. Porque sequência é importante. Então, vamos lá. Primeiro passo. Pessoas diferentes, eles ensinam de formas diferentes. Segundo lugar, sequência importa. Ou seja, geralmente as pessoas, eu e outras pessoas, a gente sai produzindo conteúdo adoidado, blá, 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 blá. E não necessariamente uma sequência. A demanda dos seguidores. Ah, eu quero uma aula sobre isso. Ah, eu quero uma aula sobre aquilo. Eu quero uma aula sobre aquilo. A gente pegando a demanda das dúvidas, as principais dúvidas das pessoas. E sempre estou produzindo muito conteúdo. E o terceiro ponto, não adianta ter sequência. Por quê? Eu acabei de receber. Eu estava conversando com uma aluna minha agora. Ela falou, cara, eu comprei um curso, o cara me ensinou o V-Ray lá na sequência. Esse botão faz isso, esse aqui faz isso, 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 pronto. E aí? Porque não adianta você ter só sequência para poder você reconhecer o resultado que você deseja. Você precisa de um terceiro fator, que é fundamental, que o conteúdo gratuito não oferece para você, que é o quê? Método. Método. Tem gente que ensina o V-Ray sem método. O que é o método, Ina? Pegar aquelas configurações do V-Ray e utilizá-la de forma prática e didática para o seu objetivo final. Que no meu caso é renderização de projetos arquitetônicos. Eu não saio pegando as configurações do V-Ray e mostrando aleatoriamente. Ah, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Não. Não é assim que a coisa funciona. É, você agora vai aprender a fazer a iluminação do seu projeto residencial. O como é? O que o V-Ray pode te oferecer para fazer iluminação do projeto residencial? O mindset é diferente, entendeu? Em vez de eu estar mostrando as configurações do V-Ray para você se virar para colocar no seu projeto, é o contrário. Eu vou te mostrar o seu projeto e falar Bem, agora você vai aprender a fazer iluminação noturna do seu projeto. O que dentro do V-Ray existe para te ajudar a fazer uma iluminação noturna? Existem 300 milhões de configurações dentro do V-Ray, mas eu só quero saber aquelas que vão te ajudar a fazer uma iluminação noturna bacana para o seu render. Então, é isso que é o método, entendeu? E durante uma relação de aulas gratuitas do YouTube, geralmente você não encontra esse método. Você encontra mais essa relação de configurações, de passos que você pode seguir, que vai te ajudando. Você pega uma dica aqui, você pega uma dica ali, você já vai melhorando. Mas seu 3D geralmente fica meio armingadinho quando você não senta para estudar um curso, um método e assim, mergulhar naquele método mesmo, entendeu? E tem muito curso que não tem método. Eu já fiz muito curso sem método. Só através das aulas gratuitas, dificilmente você vai conseguir ter aquele resultado realista. Se você não for uma pessoa muito exigente perante suas apresentações, se você gosta de uma apresentação daquele jeito mais simples, ótimo, as aulas gratuitas vão funcionar. Se você já quer entender algo mais elevado, juntar a qualidade do seu trabalho ali na sua apresentação, então acredito que seja necessário investir em fazer um curso porque vai te poupar tempo e energia. Mas enfim, os 3 motivos de você não conseguir chegar a resultados realistas com um conteúdo gratuito é pessoas diferentes ensinam de formas diferentes, sequência importa, método importa. Então por causa disso eu vou parar de produzir conteúdo gratuito? Não, não vou. Eu não vou porque eu sei que ajuda. Eu sei que não é suficiente, mas eu sei que ajuda. E aí Eu sei que não é suficiente, mas eu sei que eu sei que eu não sei. Obrigado.